Eles são os responsáveis por dar sustentabilidade nos bastidores dos grandes debates. São o esteio das câmaras setoriais temáticas que trazem a sociedade para deliberar sobre as políticas públicas no Parlamento. Estão por trás das discussões dos deputados em plenário. Organizam a entrada e a saída dos cidadãos na Casa de Leis. Levam as informações dos acontecimentos da Assembleia Legislativa. São quase 2 mil pessoas trabalhando no funcionamento do Estado aqui no Legislativo. São eles, os servidores públicos que dão sustentação para o processo democrático em Mato Grosso. Aqui dentro parece uma pequena cidade formada por construtores da cidadania. Nós temos investido no que nós temos de melhor, que é o funcionário público nosso. Então nós estamos investindo em qualificação neles. Esse é um investimento que vai não para ele, mas para a própria casa. Porque ele está qualificado, ele presta um grande trabalho. Então nós temos vários cursos aqui. Nós tivemos curso de licitação, nós tivemos curso de oratória, nós temos curso até de inglês que está sendo dado aí para o pessoal. É uma gama de cursos que pode qualificar esses funcionários e nós teremos com certeza funcionários cada dia melhores. É isso que nós queremos e nós vamos continuar assim. Investindo no aprendizado deles e investindo também na qualidade de vida deles. Com ações sociais, com relações pessoais e tudo isso que nós fazemos aqui. Nós queremos funcionários cada dia mais unidos conosco para prestar um bom serviço para a sociedade. Um trabalho que não é visto, mas dá sentido quando a escola do seu filho fica melhor. Quando a saúde recebe mais verbas. E quando a segurança pública dá liberdade para circular pelas vias dos municípios. Parabéns, servidor público.